Oito e quarenta e cinco Marinho Notícia, primeira edição Desde para cima Da manhã Avenida do Papagaio Seis e meia Quero do TV, primeira edição Quantas horas? Gasparinas, porém Mais meias horas Não tomaste Mais cinquenta e cinco É esse show Uma hora Vale a rock e verde De novo com a novela Corpo Humano Seis e meia Seção da O Queijo Tardes Nove e cinco Gasparinas, porém Molhação Nove e cinco Na rua Aí Cinquenta e cinco Queijo Em vez de segunda edição Só me invita Para ter meu dinheiro Quantas horas? Dois Calma Um Queijo 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 Queijo